Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá! Pode. Começando mais um pode.com. Sempre com música, a gente começa, né? E quando tem música, durante a entrevista fica melhor ainda. É isso aí, Lucas Matos na bateria, grande Lucas. Nino Vessa no piano. Grande Nino. O mais velho da banda é Velho Marlon. Grande baixista, Velho Marlon. Tem um camarada aqui que sem ele isso aqui não ia funcionar. Pitoco faz tudo aqui no estúdio, é uma cabeça fantástica. Grande Pitoco. O produtor vem lá de São Paulo, comeu a carajé, provou do dengo baiano e aí nunca mais quer voltar, né? Carlos Petit, grande Carlos Petit. O pod.com idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes. Faz essas imagens aqui, tem um caboclo ali baiano, Ivo, que fica brincando. Se a gente quiser alguma coisa da internet, ele puxa aí pra gente. E eu, Jackson Costa, ator, né? Tenho que me desdobrar pra poder sobreviver. Aí finjo que sou apresentador. Tem gente que acredita. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, né? Como dizem os novos baianos. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar uma profusão de paródias e uma confusão de prosódias que furtem cores e encurtem dores como o camaleão. Gosto na pessoa da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? Deixem os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira. Fala. Flor do Lácio Sambódromo. Lus América Latim em pó. O que pode? O que quer essa língua? Pode muita coisa. Pode tudo o que quiser. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode quanto com... Laila Garran. Maravilha. Laila Garran. Quase que eu não acerto a letra de Caetano, língua, né? Porra, linda demais. Falando assim, por você estar aqui, né? Que aí me veio na cabeça de falar um trecho dessa letra que é muito linda, porque você é uma pessoa que trabalha com a palavra, né? Através dos seus personagens e através do seu canto. Nós, né? Nós trabalhamos. Laila, então, não tem roteiro, certo? Só tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todos, que é para a pessoa falar dela na origem, né? Quem é que ela é. Então, assim, você que já foi e será ainda tantas personagens, né? Carmen Miranda, Macabea, né? Da Hora da Estrela, Elis Regina. Quem é Laila Garran, assim? E aí o que você puder trazer na origem mesmo, sua família, se tiver de memória dos avós, vizinhança, amigos, né? Eu, meu Deus, eu vi poucos meus avós, né? Acho que as minhas lembranças maiores. Minha mãe é de Ubaitaba e minha avó é de Nazaré das Farinhas. Meu avô... Gente, de onde é meu avô? Agora me deu um branco. Lá em Ubaitaba ele foi até prefeito, mas aí tinha até um pouquinho de terra, mas perderam tudo. Então, tem sempre essa coisa, né? De ter terra e perder, isso vira um fantasma, assim, né? Na família. Mas a minha mãe passou a infância lá e veio para Salvador. E aqui nasceu já a minha tia mais nova, Fátima. E aí eu nasci de um encontro que minha mãe teve com meu pai. Meu pai é francês. Meus... A família, a maior parte de Saint-Etienne. E meu pai nasceu em Paris. E minha mãe foi fazer... Minha mãe falava francês, ganhou... Falava super bem, estudou no Maison du France, eu acho, uma coisa assim. Era super boa aluna. Ela trabalhava na Veja. E ela foi fazer mestrado em Paris. Aí conheceu meu pai. E aí deixou bolsa, deixou tudo e foram colher pêssegos e tomar ácido no campo, na França. E aí eu nasci desse encontro deles. Aí eles vieram para cá e eu nasci em Salvador. E... Na boca do rio. E eu vivi... Essa casa que eu me lembro... A primeira casa que eu me lembro era uma casa de vários quartos, com várias pessoas morando. Já meus pais, quando se conheceram, viviam e foram para o campo, tinham uma certa vida comunitária ali. Tinha uma comunidade ali dos amigos. E dessa primeira casa que eu me lembro aqui, que já era em Brotas, na Valdemar Falcão, já foi demolida, eu me lembro também dessa coisa comunitária. Assim, cada quarto tinha... Num quarto tinha Raimundo Chagas, que era cineasta na época. No outro tinha Cristina Perco, que era dançarina e morreu. E que vivia com a namorada do Uruguai. No outro quarto tinha... Amigos de minha mãe, Dóris, Virgínia. E eu lembro sempre... Era uma casa meio comunidade, assim, várias pessoas moravam. Mas, assim, proposta por essas pessoas. Não era um lugar que era uma pensão, um hotel? Não, não era pensão, não. Era uma casa de artistas. Minha mãe viveu lá com meu pai. Depois eles se separaram, a casa continuou. Não sei exatamente o início, o meio e o fim da comunidade, mas eu sempre vivi rodeada de mulheres, homens, artistas, gays, bichas, sapatonas e maconheiros. E que idade isso aí, assim? Aí eu era pequenininha, assim. Eu tinha dois anos, até os dois anos. Eu não sei até que idade mesmo a gente se mudou para ir para a federação. Eu não sei, não lembro. Eu não lembro, não. Eu não lembro, não eu mesma, de perguntar. Então, eu já cresci num meio irreverente, transgressor, artístico e não convencional. Então, na minha adolescência, eu já não tinha muito o que transgredir. Mas é isso. Aí, a primeira vez que eu subi no palco, foi uma peça da Camerão, de Cleise, Marfuz dirigia. E aí, Joana Fialho, filha de Angela Andrade, que era a Angela Fialho na época, fazia. Ela não podia fazer, era criança. Cobrinha em cena, Hilton Cobra. Só fera, né? E aí, eu tinha que substituí-la. E aí, com cinco anos de idade, eu subi no palco para substituir essa criança, que era a Joana. Que você já tinha visto a peça? Não, eu não podia ver a peça. Você não podia ver? Porque nessa peça tinha nudez. E podia fazer, isso é maravilhoso. Eu tinha que fazer minha cena e sair correndo. Aí, um dia... E olha que coisa linda, nesse universo tão louco que você desenhou aqui, o cuidado com a criança, com algumas coisas, né? Sim, isso era o Juizado de Menores. E assim, eu descrevo isso, que fique muito claro, né? Quando eu falo que eu vivi nesse meio, que as pessoas não se assustem. Eu tenho uma... Inclusive, minha professora de inglês, Angela Chaves, da Sunshine School, daqui de Salvador, ela fala, nossa, é incrível como a sua mãe conseguiu ter essa... Te educar com toda liberdade, né? E com tanta disciplina. Que fique claro, eu nunca faltei um dia de aula. Eu não, hoje em dia, nem consigo me drogar. Nem fumar maconha eu consigo. Bebo raramente. Assim, não era que era um meio permissivo. Não. Eu falo como uma coisa muito interessante, de mente aberta. E pessoas muito responsáveis. Eram outros tempos. Não tem a ver com... Não tem a ver com droga. Tem a ver com uma atitude diante da vida. Tem a ver com o amor. Tem a ver com não se prender, né? Agora a gente fala tanto de outros modelos de família. É de não se prender a isso. Tinha a ver com uma busca também, né? Tinha a ver com uma busca também, assim. Tem uma época... Quando eu falo, principalmente quando meus pais, né? Eu falo com essa coisa... Ah, tomar um ar, não sei o quê. Existe uma busca, né? Castanheda, não sei o quê. Uma busca espiritual de auto-investigação e autoconhecimento também. Através das drogas. É um outro contexto, né? Mas não tem a ver com permissividade nem ao contrário. Nossa, é uma... Minha infância foi de uma organização e disciplina. Nunca faltei aula, imagina que loucura. Então, que fique claro isso, né? Porque uma vez eu falei no Jô Soares que meus pais tinham tomado ácido para me fazer. Meu pai se retorou. Não, você não pode falar isso fora de contexto. As pessoas não vão entender. Não é isso, né? Ainda mais agora. Cheio de bolsonaristas. Pensar que é uma porra louca. Os pentecostais vão ficar horrorizados, vão me cancelar. Não, 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 não. Sim, aí você, cinco anos de idade ali na peça. Cinco anos de idade, subi no palco. E aí... Sim, você lembra? Eu lembro de um flash de uma mulher nua, no alto de uma torre, assim, com um vozeirão. Era a Hebe Alves. Uau, a Hebe Alves. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Que depois, vinte anos depois, viria a ser minha profissão. Vinte, não, menos, né? No primeiro dia de aula da faculdade, que eu sou aluna formada pela Escola de Jato da Ufiba. Na Escola de Jato da Ufiba, no primeiro dia de aula, eu sou a Hebe falando, contando uma história de uma peça que ela fez. E aí eu dei um grito. Falei, meu Deus, a professora era ela que eu tinha essa imagem dessa... E tem tudo, né? Ali tinha o cheiro, o cheiro da coxia, o cheiro de figurino, o cheiro de teatro, né? Que aquilo, desde a infância que eu sou encantada por esse mundo mágico do teatro. E era a Hebe Alves que povoava esse meu imaginário, assim. Eu, quando cheguei na Escola de Teatro também, Hebe sempre recebendo a gente. Eu vindo do interior, morrendo de medo, inseguro. E aquela figura fantástica que chegou pra mim e pra Betão, antes de dar o resultado do aptidão. A gente estava numa sala que teve um evento lá da escola. Falou assim, aqui, ó, seus futuros colegas com o Iamir Reboço. Eu olhei pra Betão e falei, Betão, ela é da banca examinadora, nós somos futuros colegas, né? Então... A gente passou. Passamos aí, né? Ah, que linda, gente. E Hebe fantástica, maravilhosa. Fantástica. Mas depois desses cinco anos, como é que continuou? Aí, eu fazia... Sempre fiz aula de dança, né? A Ufiba é uma grande mãe, assim, que com esses cursos de extensão que tem pra... E ainda tem, né? Eu acho. Pra comunidade, com valores super baixos, né? Então, pra criança, pra adolescente. E aí, eu fazia muita aula de dança e tal. Lembro de ter apresentado no Circo Troca de Segredos, que tinha ali em Ondina. Cheguei a me apresentar também uma vez lá. E aí, eu assistia muito teatro. Eu vi Rapunzel com Avelãs e Avestruz, né? Eu acho que era... Aí, Maria Eugênia... Maria Eugênia Milê. Márcio, Meirelles, Hebe. Aí... Filinto Coelho. Filinto. Olha isso. Filinto. Eu lembro que eu era apaixonada, queria casar com Filinto. E aí, eu fui fazer curso livre. Sim. Da escola de teatro. O de noite, eu não podia. Ah, tinha um que não era noite? Porque era... Tinha um mais cedo. Eu fiz um de adolescente, de dia. Mas aí, os alunos foram saindo e só sobrou eu. Sério? E aí? O que aconteceu? Cacá, que era o professor. Cacá... Não, Cacá Dourado. Cacá Nascimento. Cacá Nascimento. Aí, só sobrou eu. Aí, não teve peça. É Carlos Nascimento, mas é Cacá, né? É Cacá, é Carlos Nascimento. Aí, a gente ia fazer a aurora da minha vida, mas não teve qual, né? E aí, eu vivi atrás de Paulo Dourado pra fazer o curso livre da noite, mas eu não tinha 18 anos ainda. Você tava com quantos? 17? 16? Não! Menos? Bem menos? Puxa! Aí, eu tinha 11, 12. 11 anos? Aí, minha mãe foi pedir a Via Magia, Rô Reis e Rui César, pra, pelo amor de Deus, minha filha é desintegrada, deixa ela aqui fazer o teatro aqui, porque ela é muito solitária. Lá na Via Magia. Na Via Magia. Que tem um circo que eles chamam de teatro de pano. Sim, sim. Mas foi bem antes disso, né? Estamos falando aí de... Isso foi antes da lona do circo. Foi antes da lona. Mas já tinha todo esse trabalho da Via Magia. Sim, maravilhosa. Eles, duas pessoas de teatro. Exatamente. Né? Levavam, e ainda levam, né? E ainda levam, né? No caso, o Rô, né? O teatro pra os alunos. Sim. E aí, você foi pra lá? Aí, fui pra lá, fiz teatro amador lá. Mas você foi estudar lá? Não, estudar. Estudar, eu estudei em escolas convencionais. Então, ela abriu uma exceção pra você, assim? Não, acho que abriu porque era mais novinha, mas tinha uma outra novinha também, Maia. Aí, fui aí que eu conheci Paquelê, Marília Cunha, Fernanda Paquelê. E aí, fizemos peça com Rô, Rui, dirigia, Lena Midler e tal. A gente fez algumas peças até fazer... Então, dos meus 12 até meus 15 anos. Fiquei lá com Rui, com Rô, com Lena e com esse pessoal. Aí, a gente fez uma peça chamada Romeu e Julieta. A gente fez outras, né? Mas aí, fez Romeu e Julieta, só pra resumir, fez Romeu e Julieta e Caetano. E foi aí, por causa de Rui, que eu fui cantar. Ah, é? Por quê? Ele colocou o personagem pra você cantar ou ele... A gente sempre cantou, que era Romeu e Julieta e Caetano. Era Romeu e Julieta, a gente improvisava e botava músicas de Caetano no meio da peça. Romeu e Julieta e Caetano? E tinha o personagem ou era as músicas dele? Não, era só as músicas. A música dele. Aí, ele falou uma cena, falou assim, agora essa cena você vai entrar vestida de branco, vai cantar o ciúme, a capela. Uau, sério? Aí, eu falei, mas Rui, o ciúme gigante, né? Bem longo. Então, cante um pedacinho do ciúme, a capela, que essa música é linda. Yolanda ama essa música, né? É, mas é linda demais. Eu fiquei assim, achando... Eu falei, mas o povo vai dormir, o povo vai se entediar. Só que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu senti na vida. E eu falei, eu quero fazer isso até morrer. Olha. Então, Rui César, que tá lá no andar de cima, maravilhoso, né? Tá, já partiu, é. Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia. Tudo esbarra e embriagado de seu lume. Dorme, ponte, Pernambuco, Rio, Bahia. Só vigia um ponto negro, meu ciúme. Linda demais, né? E, assim... Aí, você cantava isso no espetáculo? Aí, eu cantava isso, a capela. E cantava outras coisas com os meninos, né? Com os meninos todos. Bau, bandeira, fazia, Marília, porque ele é... Michelini, um monte de gente. E aí, eu via que eu tinha uma facilidade, assim. Porque eu segurava a afinação. Eu sempre tava segurando as pontas com Marília, com unha. E aí, que eu fui estudar. Aí, entrei no coral do Drummond. Aí, eu tinha 15. Sim, foi estudar música. Fui estudar música no Drummond. Fiz coral. E aí, entrei também, mais uma vez, na Universidade Federal da Bahia, com seus cursos de extensão, salvando minha vida, assim. Me inspirando, meio. E aí, fiz o curso básico de canto lírico. E aí, fui estudar canto e nunca mais parei. Sim, e como é que o teatro caminhou aí? Paralelo a essa música? Porque você já partiu mais pra música? Não! Sempre com o teatro ali. Sempre com o teatro. Era paralelo, né? A gente dava canto lírico. E aí, o teatro foi assim. Na Via Magia. Aí, terminou a Via Magia, que a gente teve um... Ah, umas coisas aí de grupo, né? Que tem. E aí, eu fui e fiquei solta. Um sofrimento... Solta? Como é solta? Solta assim, não tinha mais grupo de teatro. Sim, ficou solta. Porque grupo é maravilhoso, né? Fiquei avulsa. É. A avulsa é ótima. Até agora eu tô avulsa mesmo. É sempre um... Me sinto um órfão, assim. É estranho demais. Porque eu sou de grupo. Eu também sou de grupo. É outra história, né? É família, né? Então, mesmo quando eu faço um elenco, eu viro grupo. Você vê que aí a produtora que eu trabalho vira grupo. A gente fica assim. Né? Porque teatro é isso. É a essência, né? Mas a gente também tem que saber onde você tá indo. Tem lugar que não é pra você ter postura de grupo, porque o mundo é cão, né? É verdade. O mundo é cão. É uma selva, né? Vamos fazer um grupo aqui. Vamos fazer um negócio. Vamos, sim. Aí, sim. Aí eu fiquei avulsa, né? Saí fazendo oficina de tudo quanto é coisa. E aí, mais uma vez, a universidade. A universidade, aí eu conheci Aninha Franco, que era a minha tia. Sim, que é, né? Porque conheci a minha mãe pequena. Ela falou, vem aqui que tem o lançamento de um livro de Eugênio Barba. O Paulo Dourado trouxe pela universidade o grupo Odin Teatret da Dinamarca. Maravilhoso. Eu falei, sei lá quem é Eugênio Barba, que eu li o livro e fiquei apaixonada. Será que é aquele lá, né? Aí eu comecei a ficar apaixonada por esse teatro aí esquisito, que se chama Terceiro Teatro, Teatro Físico, Antropologia Teatral. E aí comecei a ler tudo, comecei a fazer todas as oficinas. Aí veio o grupo Lume. Aí eu ouvi falar de Luiz Otávio Burnier. Eu fazia todas as oficinas possíveis que existiam. Enchi o saco de Deus e o mundo para fazer. Lendo tudo isso, descobri que existia um tal de um francês, o único da antropologia teatral que tinha esses mesmos princípios do corpo que o teatro oriente, não sei o quê. Etienne de Coupes. Nessa que eu estou com esse homem na cabeça, que eu falo, ah, é francês, não sei o quê. Vem Nádia Turenco. Eu vejo um jornal. Nádia Turenco, baiana, volta de Paris, dando uma oficina de mímica corporal dramática. Mímica corporal dramática. Com Nádia Turenco e não parei nunca mais. Assim, estudei durante seis anos com ela. E aí veio o vestibular. Eu fiquei na dúvida se eu fazia canto lírico em Paris ou se eu fazia teatro. Mas eu era apaixonada por vocês já. Eu via Lous Catedrásticos 20 mil vezes. Já tinha tudo decorado. Via Dendei Dengo com Iamir Rebouças e Rita Semani. Eu também sabia tudo decorado. Queria fazer, fazia na escola com minhas colegas. Criei um fã-clube para a Rita Semani. Foi, que maravilha. Tinha carteirinha e tudo. É sério? Que maravilha. Isso tudo é esse tempo aí. E aí... Isso você já com quantos anos aí? 19? Isso aí, antes do vestibular, né? Isso aí, 15, 16, 17. Isso aí é 12, 13, 14, 15, 16 e 17 anos. Era assim, eu vendo tudo. Conspiração dos Alfaiates, 50 mil vezes. Nossa, que época maravilhosa que você pegou. Muito efervescente do teatro. Conspiração Dourado fazendo aqueles espetáculos gigantes na rua, na concha acústica, né? Oficina Condensada. Isso já tinha passado. A bofetada até já tinha passado. Mas eu via tudo 20 vezes e bebia tudo. Eu sei a música toda da Conspiração dos Alfaiates, eu sei cantar. É sério? A terra... Só que ninguém vai achar engraçado, né? Era quadrada e havia sangue azul. Eu sei tudo. Só de assistir. O norte... Não. Esse aí eu tinha... O Paulo tinha me dado uma fita que eu ficava ouvindo em casa. Olha, que maravilha. Se precisasse, você estava lá para substituir, né? E via as coisas que viam de fora também. Veio Marília Pera com elas por elas. Maravilha. Aí eu tinha fita cassete também, via todo dia. Eu era um rato mesmo de teatro. Um rato de teatro. E vivia atrás de vocês. Que maravilha. Que linda essa trajetória, assim, né? Eu conheço algumas coisas, mas você trouxe tanta coisa aí que eu nem fazia ideia, né? E aí, eu acho que a primeira vez que eu vi você em cena foi nos 40 anos da escola de teatro, dirigido para o Poço e Neto, cantando Geni, né? É, era a Casa de Eros. A Casa de Eros. Para comemorar os 40 anos da escola de teatro, não é? Que foi um presente. Por quê? Aquela peça durava 3 horas e alguma coisa. Veio posse para dirigir, né? Clays e Mendes fez o texto. E a gente fez trechos de todos os espetáculos que tinham passado pelo teatro. Pelos 40 anos de história. É, teatro de Santo Antônio que virou Martim Gonçalves. Então, a gente fez, a gente, eu tive o prazer, eu tinha acabado de passar no vestibular, então eu entendi a história daquele lugar onde eu estava entrando. E passando por várias peças da literatura universal que tinham passado pelo leite de Deus, eu fui obrigada a estudar Pirandello, Tenencio Williams. Então, me deu uma coisa, assim, muito boa como jovem, que o jovem tem uma prepotência necessária, se não, não ousa, mas que, às vezes, faz com que você fique querendo inventar a roda e não veja a roda que já foi inventada e respeite os mais velhos que abriram o caminho, né? Então, por exemplo, quando eu falo, né, de Los Catarachos, não sei o quê, não sei o quê, é também para valorizar. Era tão foda o trabalho, o teatro feito na Bahia que a gente tem essa mania... Peraí que eu vou misturar vários assuntos. A gente tem mania de valorizar sempre o que vem de fora, né? Então, assim, pô, mas você, seu pai é francês, por que você não foi fazer canto lírico na Ópera de Paris? Nem sei se eu ia passar. Mas o teatro baiano era tão maravilhoso, e eu vivi aqui na Cuxia, enlouquecida, e a nossa escola de teatro da UFU é tão boa que eu falei, eu quero isso aqui, eu quero isso. E eu fiquei. E fui fazer teatro aqui e continuei aqui. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é essa coisa jovem, que a gente também tem que saber essa nossa petulância jovem. Nossa, eu não sei, eu não sou jovem, né? Mas, assim, eu não sou tão quanto eu era antes, né? Mas, assim, os 20 anos que você tem... Então, eu já cheguei, assim, na escola de teatro, e, pá, olha aqui, ó, ó, Tom Bastos, é baiano. Falei assim, Sônia dos Humildes, eita, porra! Não, 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 contracenei com a Arildo. Então, foi muito lindo fazer a Casa de Eros, porque foi quase que uma bênção dos mais velhos, dizendo, venha nova, abro. E novos poderosos, né? Vladimir Brista estava ali, Wagner Moura estava ali, né, com vocês no Estatáculo, tinha uma turma, né? Tinha uma turma maravilhosa. Poderosa, é. E a gente fazia a Ópera dos Três Vinténs, de Brecht, e meu par era Wagner Moura, fazendo Macnavalha, e eu fazia Pauli Pitchum, que tem esse número que você falou, que é Jane Pirata, que na Ópera do Malandro é Jane, né? Então, ela faz... Aí, essa coisa... E aí, foi um negócio, assim, porque a revelação do ano, não sei o quê, saiu no jornal, inclusive os colegas, que aí já veio também a parte ruim, né, do pequeno sucesso de uma jovem, que é... Algumas colegas já falaram, ai, sua mãe é jornalista, você saiu no jornal, a capa é uma página inteira do jornal, como é que ela faz para fazer isso para mim também? E começaram a dizer que era porque minha mãe era jornalista que tinha isso. Então, eu já falei, opa, quer dizer que é assim um pouco, né, a vida. Aí, eu já dei uma doída, assim. Mas foi muito bom esse reconhecimento, né? Porra, foi lindo. E essa descoberta de cantar atuando e atuar cantando. E nesse cenário que você pintou, com tanta gente bacana, que já na estrada há muito tempo, tanta gente boa chegando, né? Sim, Edmilson Barros. Estava também nesse fetal. Estava. E aí tinha Arildo Deda. Pois é, o mestre dos mestres. O nosso mestre. Então, era tudo misturado. Renata Celedoni, o Cristiano Amorim. Pô, muita gente. Sérgio. Tinha muita gente nesse elenco. E ali eu vi, eu lembro de você cantando ali, porque é um poder muito grande quando tem uma atriz e uma cantora no mesmo corpo. Não é? Porque, assim, é cantar dentro de um contexto. É diferente. É diferente, né, Laila? Isso é muito maravilhoso. E isso você faz como poucas pessoas que eu já vi. Não é? E esse Brasil, que tem os musicais também, né? Você falou de Marília Pera. Nossa. Que também é maravilhosa, né? Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. Tanta gente fantástica. Marisa Horte. Marisa Horte. Cida Moreira, mas é mais cantora, né? Mas é que eu lembro que eu conheci o Brecht com aquele disco dela. Nossa, muita gente. Então, e dali, né, daquele espetáculo, é que você começou a trilhar um caminho poderosíssimo, né? Que até hoje... É. Ali teve essa coisa de... Do canto muito forte, canto atuado, porque eu cantei um Brecht, né? Então, eu vi que aquela formação lírica que eu tinha não me servia totalmente. Servia no início, mas eu teria que ainda trabalhar um pouco. E aí, começou também... Comecei também a ter problemas de voz. Por quê? Por quê? Porque... Não sei. Assim, eu até sei, mas eu tive... Aí, eu tive que fazer fono. Mas isso é uma coisa boa. O que é que aconteceu? Virou uma pesquisa minha. Então, eu tinha... Porque eu fazia misérias, né? Então, aí, depois dali, eu fiz alguns espetáculos do núcleo do Teatro Castro Alves. Aí, eu fiz Roberto Zucco, Lábaro Estrelado e Medéia. Não nessa ordem. E aí, o Medéia era musical. A gente fazia Rita Semani. E a gente trabalhava... O coro era com Harold Vaz. Aí, fiz Roberto Zucco, que a gente criou tudo. Era Nelly Frank, a diretora. E a gente criou tudo com gritos e sussurros. Então, eu me estrupiei a minha voz ali, legal. E tinha que cantar ao mesmo tempo. Aí, Lábaro Cidade, eu já tinha que cantar. Então, como é que era que eu fazia essas coisas de gritar, sendo atriz? Porque eu também nunca abri mão de ser atriz. Não fui virar cantora. Era atriz que canta. Então, como é que você, tecnicamente, vai fazer isso sem ser aquela voz limpíssima e perfeita de musical americano que, quando é mal feito, a gente não consegue acreditar porque é muito limpinho. Então, virou assim a minha obsessão, que aí foi culminar lá em São Paulo depois com o Cacá. E sendo que no teatro, você não faz uma vez nem duas somente, né? Exatamente. Na época, então, a gente tinha mais dias da semana. De quinta a domingo. E na ópera, eles fazem uma resta, descansam dois dias, não sei o quê. Então, a gente teve que... Eu tive que aprender aqui na Rácia. A gente não tinha uma escola. Agora tem escola de musical, não sei o quê. Eu fui aprendendo, me fodendo com a Fono, gastando todo dia que ganhava um salário, pagava pra Fono, errava, me fazia mal, me curava, não sei o quê. Foi assim. Mas isso me deu uma experiência que eu quero trabalhar com outros atores isso, entendeu? Eu faço isso até e vou fazer cada vez mais. Então, assim, obviamente você prefere cantar como uma personagem, né? Sim. Sem personagem, eu me sinto nua. Mas eu já fiz isso, né? Fiz uma banda. Você fez uma banda. E aí comecei a exercitar isso. Sim. E qual é a diferença? Quando você partiu pra cantar com a banda? O que é que faltou? O que é que, né? Faltou a personagem, assim. Faltou a personagem. Aí parece que eu ouso menos. Parece que... Vem uma... É como se... Aí vem as minhas neuras, meus traumas infantis, vem tudo. Vem... Inseguranças. A minha insegurança vem a minha obediência, que é o que eu mais odeio em mim. Mas eu transgredi, primeiro, né? Com a ajuda de algumas coisas, com a ajuda dele, com a ajuda da própria música. A própria música me leva, graças a Deus. Mas depois eu entendi que toda... Mesmo como cantora sem personagem, eu encaro cada música como uma jornada, assim, né? Começa de um jeito, termina de outro. E o que é que acontece ali? E mesmo os arranjos que a gente criou na banda ali, a gente criava tudo junto, né? Levava horas, porque era feito a oito mãos. E é sempre do ponto de vista dramatúrgico, porque é com cabeça de teatro que eu penso os arranjos, né? E... Então, acabava tendo, sim, de atriz, mas sem personagem. Aí eu... Dá uma certa vergonha, é como se eu ficasse mesmo, a gente exposta. Falta um suporte que é a personagem. É. Mas eu vou. Não ouvi, não. Mas eu vou. Mas você vai, se joga e... Com medo mesmo. Porque, assim, quando tem a trajetória da personagem, você está construída ali pela personagem, né? Então, o que você vai cantar é uma ação, é uma extensão da ação da personagem. Isso é bonito também nos musicais, né? É. Não é um canto só... Não é um repertório de, sei lá, 15 ou 20 músicas que não tem uma ligação entre uma e outra, né? E o jeito que a pessoa escuta também é direcionado. Sim. Então, eu acho que é muito mais emocionante quando você ouve uma frase e fala Ela está dizendo isso para o pai dela porque o pai dela abusou dela ou abandonou ela. Então, eu não acredito. Então, uma frase que é... Que nem, sei lá, tem uma coisa assim... Ah, aquela música de Eric Clapton. Would you know my name? Todo mundo pensa que era um negócio de amor. Aí, quando você descobre que foi feito para o filho que caiu da janela, aí todo mundo fica... Entende? É. Isso dá... Desculpa, falei de uma coisa trágica como se fosse um... Não, mas... Mas é isso. Você ouve de outro jeito. De outro jeito. Também. Tem outra compreensão. Então, para o espectador, você então... É... Eu vendo você fazer, por exemplo, Gonzagão, a lenda, né? Naquele bando que não podia entrar a mulher. Aí, quando você vai cantar que diferença da mulher o homem tem para argumentar por que você não pode entrar no bando, a música ganha uma dimensão... É. Absurdamente maravilhosa. Então, tem essa coisa de contextualizar o canto, né? Que nem fazer a Hora da Estrela, que a gente estreou antes da pandemia, depois fazer... A gente fez uma transmissão ao vivo no meio da pandemia e depois do confinamento. Essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. É uma outra camada que é a camada da realidade, né? É uma camada que não é que nem você fazer gota d'água, que eu estreei antes e depois de Bolsonaro. É você... Eles... Eles pensam que a maré vai. Eu disse isso no dia que Bolsonaro ganhou. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver como eles reagem à surpresa. Quero ver como eles... Enfim, agora eu estou... Sim, e viram, né? E viram! E viram! E assim, é maravilhoso. Você está falando até o seguinte, tem o contexto da personagem e tem o contexto do espetáculo com a realidade atual. Quando o teatro se encaixa nisso aí, é um poder... E tem o contexto pessoal de quem está assistindo. Pessoal de quem está assistindo. Que tipo assim, acabei de me separar, acabei de ser demitido, ou acabei de ganhar um filho. Você ouve aquilo que... De outro jeito, né? Tem um monte de camada. A arte dá um sentido, né? Uma sublimada em algumas coisas. E eu... Ó, a gente tem três músicos ali, né? Tem que usar, né? Sedentos, sedentos de tocar, acompanhar você. Eita! O que é que pode ser? Vamos fazer... Falamos demais, né? Não, não, mas aqui é para falar mesmo. Essa conversa está interessantíssima. É que eu não posso, né? Sim, não. Não explorar você cantando. Vamos. Vamos fazer Vermelha Esperança? Aí a gente fala de porquê e de onde vem. Ou quer fazer a banda, já que falei da banda? A banda? Pode ser. Depois... Você que sabe, você que escolhe. Então, fazer Não Me Arrependo de Caetano... De 7, 6, 0 é excelente. Não sei, você... Vou cantar e aí, Zizinho, atrás. Melhor. Eu não me arrependo de você Você não me devia mal dizer assim Vi você crescer Fiz você crescer Vim sem me fazer Crescer também Pra além de mim Não nadirá nesse mundo Apagar o desenho que temos aqui Nem o maior dos teus erros Meus erros remorsos o farão sumir Vejo essas novas pessoas que nós Engendramos em nós e de nós Nada, nem que a gente morra Desmente o que agora chega a minha voz É, é, é... É, é, é... É, é, é... É, é, é... Delicadeza, né? Ele não tem... Nesse pranchão não tem um agudo. Que maravilha. Que voz linda, Laila. Que voz poderosa. E bem trabalhada, né? É uma voz de quem dormiu bastante no hospital. É, né? Cuidando ali da mamãe, né? É. Tá saindo. Graças a Deus, né? Tá uma voz descansada, né? Apesar de tudo. Mas... Já disseram. Já disseram. Nunca tinha atentado pra isso. Mas, então, você falando lá, né? Daquele contexto todo da sua infância e tudo, e mostrando que essa comunidade de artistas e tudo tem um... Norteia as pessoas e tudo. E você é uma das atrizes mais disciplinadas, assim, com quem eu já trabalhei, né? Isso é interessante, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? É. Mas também, isso também foi no início, né? Depois, logo depois, eu morei sozinha com a minha mãe. Essa casa comunitária não demorou muito tempo. mas eu tenho isso em mim, eu tenho vontade. Eu tenho até uma casa no campo que eu quero... Que é meio comunidade, assim. Mas ninguém vai lá ainda. Sou disciplinada porque... Primeiro... Não sei, eu acho que eu aprendi isso. Não conseguia descer pro playground antes de fazer o dever de casa. Ficava com paranoia. Ficava tensa. Mas eu só sou disciplinada no trabalho. No resto, é um caos. E eu acho que também... Eu tive que ser disciplinada por causa da voz, né? Como eu te falei, já com 19 anos, eu precisei fazer fono. Então, se eu não cuidasse bem... Aí eu comecei... Ai, não podia sair pra não beber, pra não fumar cigarro, pra não sei o quê. Aí tinha que fazer exercício, senão não ficava boa. Pra me curar, tinha que fazer exercício. Aí tem essa coisa do corpo, porque eu tive a mímica muito. A mímica... Porque, assim, a escola de teatro foi incrível pra mim. E tinha... De interpretação, cada semestre, a gente tinha um professor e uma coisa diferente, uma linha diferente, assim. Às vezes, a gente conseguia desenvolver, mas... Porque é exatamente pra você ter um panorama pra saber o que você quer, né? Mas... Pra continuidade, foi Nádia Turem, que foi minha professora, que durante seis anos me viu e me viu improvisar toda semana. Então... E ali era... Porra, Nádia me botou um cabestrão. Então, é essa escola, entendeu? Consciência corporal, né? Eu fiz com ela um filme, o curta de Lula Oliveira, o primeiro curta dele, Horizonte Vertical, que era um casal que sai brigando lá de cima daquele prédio, de Oceania. E é lindo como o Lula constrói que eles brigam, ela foge, ele sai atrás e cada andar que eles descem é como se fosse um carretelzinho da historinha sem uma palavra. Que lindo isso! Então, ela, assim, Lula nos dirigiu muito bem, mas ela é que trouxe todo o gestual, né? Pra os dois, pra o casal, né? Então, tem que ter essa consciência corporal e junta com essa, né? Com essa coisa da voz, né? Como é que é isso, assim, pra... Como é que você descobre, como é que você desenvolve isso quando você tá fazendo uma personagem? Porque tem a voz que fala, tem a voz que canta e o corpo que... Dessas duas vozes aí, né? É. Foi, assim, eu tive uma outra formação que foi lá em São Paulo quando eu trabalhei com o Cacá Carvalho na casa laboratória. E aí eu tive uma professora italiana, Francesca Della Mônica, ela costuma dizer, é ela, gente, acho que é, que a voz é a extensão da presença corporal. E é verdade, você vai com o braço, você vai até aqui, a voz vai muito lá e ela é resultado da sua presença, né? Do seu corpo. Então, tá tudo junto. É. Então, quando eu tô fazendo um personagem, eu não sei, eu não penso nisso. Por quê? Eu acho que a gente treina fora, eu sou ainda desse tempo que a gente, dessa coisa ainda influenciada por Eugênio Barba, antropologia teatral, o pré-expressivo, desse trabalho pré-expressivo que é de um treinamento. Passei um tempão depois disso em São Paulo, seis anos numa companhia de teatro treinando uma coisa que ainda não era cena, mas também que era esse trabalho pré-expressivo, que era exatamente treinar pra esse corpo do ator que já pensa sendo. Porque a gente, não adianta a gente imaginar um monte de coisa na cabeça e nada acontecendo. E não era pra nada específico, era pra vida. É, assim, a gente tinha, na casa laboratória, a gente estudava, que era junto com Pontedeira, que é um, lá de São Paulo, lá de, da Itália, que foi o lugar que, que, albergou, como é que chama? Que acolheu Grotovski no final da vida dele. É tudo essa, esse, tudo filho de Grotovski, eu sou neta de Grotovski. E aí a gente treinava, treinava isso, pra esse corpo que você treina essa, que aí quando você vai criar, você já cria tudo junto, né? Então eu não penso sobre isso, mas é uma das coisas que as pessoas falam. Eu tenho um grupo mesmo, que é o, o Cine Encanto, que vive atrás de mim, pra dar aula, não sei o que, e a, e Débora, que é a que cuida do corpo deles, fala isso, não, porque você junta as coisas, né? E eu acho que foi de, de, de tanto, treinar e tem a ver com a minha formação mesmo, que aí eu, eu já, já, já crio tudo junto. Só que eu acho que isso pode agora, já que, já que eu já faço isso, eu posso já passar isso de uma maneira mais concisa, eu já posso dar aula já com isso misturado. Então, é isso, eu não separo. Sim, mas assim. Eu não separo corpo e voz. Sim, é uma coisa só. É uma coisa só. Mas se você acha, se você tem a personagem, você já acha o caminho da personagem, e o canto já fica mais fácil, fica, né? Eu tô falando, eu tô... Sim. Pelo que eu observo, você cantando, entendeu? Ó, eu, se eu já acho o corpo, já... Não, se quando, você já tendo a personagem, porque a gente fica trabalhando em busca de como é essa personagem que a gente vai interpretar agora, né? Fica construindo ela. Quanto mais você constrói ela, melhor o canto, né? Facilita? Sim, eu acho que, por exemplo, eu acho que eu, as personagens, eu descobri o que é importante pra mim. Tem personagem que você cria a partir de uma parte do corpo, tem personagem que é pela voz. Eu, por exemplo, Elis tinha uma coisa da voz, não tinha como, tem uma fala dela, ela é mais grave, e as mãos. E a mão, pra mim, é muito importante, tem tudo. por quê? Porque, principalmente, os personagens que já existiam, toda vez que eu me vejo filmada, eu odeio as minhas mãos, eu falo, putz, tá fora, tá fora essa porra, tá fora. Essa mão, porra, essa mão. Mas a mão é o que você vê de você. Muito, porque você gesticula. Então, se você vê a sua mão e a sua mão tá dentro, te ajuda muito porque você tá dentro do negócio. Isso quando é composição, né? Porque, por exemplo, na Hora da Estrela, tem a composição que é Macabeca, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E a Hora da Atriz não tem composição. Sou eu, mesma, porque também não... Ninguém inventou de fazer Clarice Lispector. É Clarice Lispector, o que ela diz, mas não... Então, eu acho que depende. Tem personagem que não é. A Gota d'Água, eu não fiz composição, por exemplo. Já flui uma coisa que tá ali que... É, eu não pensei nisso. Eu sei falando das mãos porque, assim, uma das coisas mais difíceis pra o ator em cena e atriz é o que fazer com as mãos, né? Mas é uma extensão... Também. Quando tá, a gente não tem esse problema, né? Quando tá inteiro. Quando tá inteiro. Se o ator, a atriz, não achou ainda o personagem, né? Na medida dele, aquela mão vai soar ainda sem saber o que fazer, né? É muito isso, né? Você falando, eu lembro, eu lembro de você cantando genia na casa de Eros, mão, sabe assim? É uma coisa que parece que o canto sai também pelos dedos, né? É. Engraçado você falar isso. Acho que por causa da mímica ou... E aí, minha professora que veio depois, depois eu parei de ter professor, agora eu tô tentando uma nova de São Paulo que eu sempre indico pra todo mundo, e aí fiquei muito solta. Mas ela trabalha o gesto junto com a voz. Então... Eu acho que a mão direciona, né? Pra onde você joga o som. E a gente toca o espaço. Isso faz com que você saia, não imploda, assim. Quando você faz aquele lugar vibrar, esse aqui, você toca como se o espaço tivesse várias cordas, assim. Isso também é bom pra saúde vocal, né? E Glorinha Boitemiller, que também já falava isso, o fono, o céu, a boba, a imagem da palavra também te dá a forma saudável de falar. De falar. A palavra já traz, né? A sonoridade dela, e a gente tem que achar como é que vai trabalhar esse instrumento. E quando vai pra estúdio? Por quê? Pra estúdio, gravar. Porque assim... Gravar TV? Gravar... O voz. Canto. Canto. Porque tem vozes que você põe lá o CD e é maravilhoso. E quando você vai ver a performance daquela pessoa, é melhor o CD. É isso. Não é? E no seu caso, que você cantando ali é uma coisa maravilhosa, o que é que falta pra você quando você entra no estúdio? Eu acho que eu sou dessas que o povo prefere ver. Cantando ao vivo ali? É, eu acho que eu ouvi da... Oh, meu Deus. Deixa eu vender meu Spotify aqui. Não, não, não. Viu, gente? Não, não. Mas assim, eu acho que... Tem algumas coisas. Eu acho que tecnicamente... Engraçado que eu nem pensei nisso na hora do álbum da Hora da Estrela, mas eu acho que às vezes é mais interessante gravar mais grave. O agudo muito é melhor ao vivo. e eu tento... Eu já tenho algumas coisas que eu penso na hora de gravar no estúdio, que é... Eu ouço bem minha voz pra poder fazer uns detalhes de textura que o ao vivo a gente não consegue. Isso tem... O que mais? Quando eu fui gravar a Hora da Estrela, por exemplo, eu tirei o sotaque de Macabea. De Macabea. Eu falei, não, vai ser eu. Mais uma coisa sutil. Tipo, na peça eu faço isso, mas acho que ninguém vê também. Tem umas coisas que a gente faz, né, que a gente é maluco, inventa, né, Jackson? Esse que alguém vê e ninguém nem vê. Ninguém nem vê. Tipo, quando eu canto de Macabea é de um jeito. Quando eu canto... Mas aí Macabea também às vezes está numa fantasia. Como ela não canta, na verdade, é tudo na cabeça dela, então ela pode cantar de qualquer jeito. De qualquer jeito. É a fantasia dela, né? Não tem um... Então também já parei de um purismo também, sabe? Porque lá na Casa Laboratória também era uma coisa bem radical, assim. Cacá falava, está cantando belo. Eu falei, isso é elogio? O que é? Não basta. Não basta para uma atriz. Aí eu, puta que pariu. Ele me enlouquecia. Porque não é uma cantora cantando belo, é uma personagem. E não deixava elogiar, não deixava nada. Só um dia um professor que a gente tinha, um filósofo psicólogo italiano falou, quando você canta, meu osso dói. Meu osso dói? Meus ossos dói? Que maravilha. Quer dizer, que maravilha? Não, eu achei que era bom. Não, é bom, é bom, mas dói o osso. Tem coisa que não é a gente que estudou, né? Tem coisa que a gente faz que é a gente que estudou, mas tem coisa que, você sabe, que a gente ganhou como dom. Claro que a gente estudou muito, tem trajetória, mas tem coisa que é meio que da natureza. Então, você nem se acha, porque não foi você. É, e aí tem uma coisa interessante disso, que é o seguinte, você estuda, 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 mas quando você entra em cena, a técnica está em algum lugar que não é ali, né? E isso, é claro, é nítido em você. É a alma que a gente vê do canto. Então, não tem como não encantar, né? Não tem como não encantar. Por isso que você é essa figura que faz tantos musicais no Brasil, assim, de forma brilhante, né? Essa menina, nascida aqui em Salvador, convivendo nesse meio artístico de uma época muito boa, que tinham grandes figuras, né? Tudo que você falou aqui, né? Que já trazia uma história, outras figuras fantásticas surgindo ali também, com espetáculos e tudo. Então, é essa figura figurinha que tem esse trabalho todo de atriz, que é observar, que é ver, que é admirar e praticar, né? Não, eu tenho mesmo, né? Eu levo isso tudo que eu vi da Bahia dentro de mim. Eu fiquei um pouco longe daqui, talvez no início, porque eu tinha que correr atrás lá para sobreviver, né? Porque eu fui para a França, depois para a São Paulo. ou também, talvez eu tivesse medo de sentir saudade, de me estabacar e... Não sei lá. Mas eu não saí daqui, que a gente estava começando antes, porque... Ai, estava ruim aqui, não tinha trabalho para mim, e eu fui, né? Como a história dos milhões de nordestinos, que eu falo, né? De todos os... Os retirantes, né? De Macabeia, de tudo. Eu não estava, assim, eu estava trabalhando bastante... Aqui? Aqui. Era um momento muito efervescente de muita produção e de muita coisa muito boa. Então, eu saí porque eu falei, ei, deixa eu puxar meu tapete aqui. Eu quero puxar meu tapete. E aí fui, me estabacar. Agora, então, que fique claro, eram tempos muito bons. E... E agora eu sinto que eu quero fazer coisas aqui. Eu estou com essa vontade. Se... Se for possível. Que maravilha. O mundo é um círculo, né? Então, você vai lá, traz... E quando você estava lá, você tinha tudo isso, né? Aqui, em você, né? Então, era só acessar algumas... Eu descobri o quanto eu era baiana saindo daqui, porque é quando a gente vê o outro que a gente se vê, né? Eu não sabia, porque eu sempre fui misturada, né? Esse negócio, Bahia, França, nananã, e tem essa cara que as pessoas não achavam que eu era baiana. Eu ficava retada quando eu vim pra casa e ficava falando inglês comigo. Mas... Então, eu sempre fui meio... Fronteira, né? Meio... Fronteiriça. Mas... Estando em São Paulo, que eu vi quanto que eu sou baiana no Rio. E como é bom ser baiana. E como é bom ser baiana. Caetano fala um pouco isso, que quanto mais ele se distancia de Santamaro, melhor ele enxerga, né? E mais ele valoriza. É? Ó, que lindo. Mais ele se distancia. Então, às vezes, a gente, pra valorizar o que a gente é e o que a gente tem, a gente precisa sair um pouco mesmo, né? Pra ver a realidade qual é, né? Laila, nessa caneca tem algumas coisas. Pergunta, pode ser um trava-língua, pode ser o cachê da banda, viu? Eles nunca ganharam. Até hoje, ninguém tirou o cachê da banda. Não, peraí. Mas aí, se eu tirar o cachê da banda, eu vou ter que pagar a banda? Ou eu vou ganhar o cachê da banda? Eu acho que você vai ter que pagar. Meu Deus do céu. Gente, será que a nossa conversa tá muito assim, só a gente? Porque tá parecendo... Ou a galera vai entrar na onda? A galera de lá da... Que tá assistindo. Eu acho que a galera... Porque a gente tá... Já tá na onda. Tem uma época de teatro, né? Mas é bom. Mas você tá trazendo a história do teatro baiano, assim. Então, pronto. Recente, inclusive, né? A gente não tá tão velha assim, né? Não, não. Vamos lá? Rufle... Ruf... Rufle... É um trava-língua quase. Rufle, né? O cachê. Rapaz. Ainda não é hoje, né? Qual a importância da arte e da cultura? Eita. Bom, eu não sou nenhuma estudiosa, né? Mas, nesses tempos horrorosos que a gente viveu, eu passei um tempão, eu falei, Gente, eu não acredito que eu tô voltando. Eu quase que fui ler aquele livrinho, Primeiros Passos. Você lembra? Primeiros Passos. O que é cultura? O que é arte? Sim, sim. Porque a gente passou a ter que explicar o óbvio. Os livrinhos pequenininhos de bolso. Isso. Maravilhosos. Com conceitos, assim, básicos. Aí eu comecei a pirar, né? Na pandemia. E antes, né? Com o bolsonarismo. E com essa demonização da gente. dos artistas e tal. Toda essa distorção. E eu comecei a pensar, mas... Porque tem esses argumentos, né? A pessoa tem que comer. E tem que estudar. Pra que vai dar dinheiro pra cultura se ainda tá a gente passando fome, né? E aí eu acho que, pensando, não sei se eu consigo explicar. Se, enquanto arte e cultura não estiverem dentro da cesta básica do homem, a gente vai passar fome. Dá pra entender? Maravilha. É isso. É básico. É essencial, né? Porque é básico. A gente vai passar fome por quê? Porque se a gente tem arte e cultura na cesta básica, significa, um, que a gente já tá comendo. E significa que, se você tem arte e cultura, você, através da arte e da cultura, você consegue ter empatia. você consegue refletir sobre. Você consegue refletir sobre. Solidariedade. Você consegue refletir sobre. Igualdade social. Você consegue refletir sobre. Não vou matar o próximo. Eu não mato o próximo só porque eu não tenho uma arma. Às vezes, sim. Mas, enfim. Porque nem podemos andar arrumados com a pessoa. A gente não mata o outro. Se tiver consciência e tiver uma arma, não mata. A gente não mata o outro. Por que o morro não desce? o Vidigal inteiro ali no Leblon e não mata aquele povo todo rico que tá comendo salada de cem, de duzentos reais na calçada. É uma ética da família ali. E eles nem têm educação. Vamos pensar assim, né? Isso é o termo, assim. Mas você não mata o outro por causa de uma ética. Você não mata o outro só porque você não tem arma. Porque, senão, a gente tava... Então, assim, o que faz o outro o outro come não é porque você dá esmola. O outro come porque você dá educação, arte e cultura. Então, e cultura é um negócio, não é uma coisa que você dá. A cultura é. Tudo é cultura, né? Tudo é cultura. Essa camisa... Minha geração veste essa camisa porque minha geração fala assim. a cultura são os costumes, é o campo de um povo, é o que ele pensa, são as cores que ele gosta, a comida, as gírias. Tem um negócio... é tudo, assim. Glauber Rocha fala parecido com isso aí, ele diz, o pior é que ninguém sabe o que deseja o povo, o homem, depois de casa, comida, educação e saúde, né? Porque a gente não sabe o que deseja aquele povo. Aí, às vezes, cobra que não vai no teatro, não vai... Mas eles não têm casa, comida, educação e saúde. É a coisa mais básica. Aí que você traz uma coisa que é fantástica nessa cesta básica. Se tiver a arte e cultura, vai ter tudo isso. Jamais vai ver o outro sem enxergar o outro na rua. Exatamente. Vai humanizar o homem, né? É o que vai humanizar, né? E, assim... É porque eu pensei muito, eu falei assim, mas será que é importante só para mim, porque eu sou atriz, porque eu quero ganhar meu cachê, ou porque eu gosto disso para o meu prazer narcisista, para alguém me dizer que você é maravilhosa. Não é... É o lugar onde a gente se... É o lugar onde a gente... Onde a gente se humaniza, se eterniza. É o lugar onde você se sente compreendido, onde você se sente representado. É um lugar de segredo, né? Pensando muito nos homens que ainda estão... Tem essa coisa da sociedade com os homens que não podem ser fracos, né? Ali, no escuro do teatro, chorando por ter se identificado como personagem, talvez a gente atinja um lugar secreto que amulece. Eu acho que... Sei lá, eu fazendo... É o melhor de mim que eu boto ali. E o que eu ouço das pessoas também é numa... Que numa conversa de bar, eu não ouviria e nem chegaria nessa comunhão. Então... É isso. Então, o que você está falando é exatamente o oposto do que foi pintado o artista nessa endemonização. É exatamente o oposto, né? É por isso, inclusive, que a primeira coisa a ser destruída quando o governo quer destruir uma nação é a educação, é a arte, né? É esse pensamento, esse lugar do artista de enxergar o outro, né? Esse lugar do teatro, que Márcio Meirelles fala bastante isso, que o teatro é o lugar de onde se vê, né? Assim, é o lugar de onde se vê. Se vê o quê? Se vê tudo que é possível se vê, né? Sem esse lugar, é cegueira, assim. A sujeita não vê nada, né? É cegueira total, né? E o teatro acolhe todo mundo, né? Isso aí, sem demagogia, não venha nenhum excluído dizer... Eu bato boca, assim. Ele acolhe todo mundo. Você começou dizendo isso do seu universo que você nasceu, né? É um ambiente de inclusão. Não tem julgamento, não tem, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém. Preto, branco, gay. Trans, cis. Caretas convencionais. Loucos, assim. Basta querer entrar, né? Na barca. Ele realmente é o pai de todo mundo. Eu acho, assim. Claro que eu... Se alguém discordar, vamos conversar. Vamos ver. Laila, você passou um tempo fora da Bahia, mas conectado aqui, vindo de tudo. O que é que você vê de diferente desse momento tão... Chega e deu saudade de mim, né? É. Desse ambiente que você, né? Construiu aqui, né? Que você lembrou, porque ele se construiu por si só, de quando você chega e você vê o que está acontecendo hoje no cenário do teatro, da música, das artes, né? em Salvador. Eu tenho que confessar que eu não tenho convivido muito com isso, porque todas as vezes que eu venho, eu tenho ficado uma coisa de família, assim, muito fechada. Mas os amigos que eu tenho encontrado, eu vejo muita gente muito insatisfeita. artistas de uma excelência imensa, incrível, falando isso, de teatros que fecharam e de um pouco, pouco ou nenhum incentivo do governo, né? Tanto municipal quanto estadual, de fomentar a cultura. Algumas coisas falam, né? Que acontecem também. Eu não vou entrar em detalhes, assim, que seria leviano da minha parte, mas eu tenho sentido nessas conversas e não é essa... E não são poucas pessoas. Não são poucas pessoas, É a maioria, é a grande maioria. Isso é real. É bom você trazer isso também, porque, né? É real, é real. E assim, como... Eu fico triste, porque eu falo, gente, como é que a gente pode em tão pouco tempo destruir uma coisa? A gente não pode fazer isso. ser um bem que a gente tem, é absurdo. E, pelo amor de Deus, quando você fala que vem da Bahia, as pessoas têm um respeito falando, porra, você é baiana, vocês são fodas. Gente, não. Não pode ser. Não é só o Axé e não sei o que, que é isso. O nosso teatro é... E aí vai ficar só... Sabe? Tem a universidade e tal, mas aí também a universidade também sofreu pra caramba, né? Com o federal ou alguma coisa bolsonarista. Então, assim, queria... Nossa, queria muito que isso... Que isso mudasse, assim. Porque se mudar, muda tudo. Se mudar, muda tudo. E tem os novos. Cadê os novos, sabe? Os novos, os jovens atores. Tudo bem que as coisas mudaram, tem que mudar. Hoje em dia tem negócio de internet, TikTok, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas e aí? Vamos embora confrontar isso. Olha isso. O que eu trago... Eu me sinto rica. Eu conversei aqui com você e a gente nem entrou a fundo nas coisas que aconteceram comigo depois que eu saí daqui. A gente fez o programa todo com tudo que aconteceu comigo aqui. Com tudo que a Bahia me deu. A gente nem falou de Elis, que não sei o que, de Prêmio, de não sei o que lá. Está entendendo? Então, o que é isso? O que é isso? É um mundo isso aqui. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, é lindo isso. Está trazendo pelo seguinte, essa figura que você é, esse destaque que você é no cenário nacional, é a Bahia que te deu... Regra e compasso. Claro que você falou de outros cursos, outros mergulhos, outras oficinas e laboratórios que você fez, em camadas também muito profundas. Mas se não tivesse esse lastro que a Bahia deu, você nem ia fundo nas coisas que você foi lá. E outra, me deu e a gente não tem como saber que a Bahia deu. Eu fui, eu saí daqui toda cagada de insegurança, mas eu recebi aqui na Bahia um reconhecimento que me deu um mínimo de segurança, de ter coragem de sair, de ter coragem de propor projetos, de ter coragem de criar, de ter coragem de continuar sendo artista. E um incentivo que não é assim, você é maravilhosa. Não. um incentivo que é poder fazer uma peça por ano com o público. Sucesso de público, não é? Eu tinha, eu poderia, eu podia fazer audições e não é, ah, ela é parte de uma panelinha que era chamada. Não. Eu fazia audição. Sim, tenho privilégios por ser branca, óbvio, eu sei disso. Mas, tá entendendo o que eu tô dizendo? Um, eu saí daqui com história. Com estofo, com lastro. História, estofo, reconhecimento, nós temos um prêmio aqui. Com bagagem, né? Bagagem. Passei por vários teatros, teatro com público. Passei por vários diretores. A gente não pode, é, esse reconhecimento daqui, né? Que dá, que dá nossa identidade, nossa autoestima. Tudo que a gente fala do Brasil, da cultura brasileira, que a gente tá comemorando de ter um Ministério da Cultura, no microcosmo da Bahia, vale também. A Bahia é do tamanho da França, né? Sei lá. Eu digo assim, só de olhar no mapa, né? É onde esse país começou, assim, civilizatoriamente, né? Não sei se a palavra é civilizatoriamente, mas, enquanto uma cultura... civilizatória, não, né? Porque, pelo amor de Deus, não podemos falar isso, mas... Mas, enquanto uma cultura de um povo, né? Inclusive, pela arte. Porque, né? As religiões de matriz africana é arte, é música, é dança, é indumentária, é, né? É tudo, é culinária, é um monte de coisa. Vamos falar um pouco de Elisa, então? Porque é essa figura gigante, né? Elisa Regina. E como é? Como foi fazer Elisa Regina, assim? Foi o maior desafio até agora? Rapaz, é porque, assim, Macabé foi muito difícil, né? E também está mais recente, eu falo assim. Mas, talvez, não tivesse essa coisa das pessoas, de achar que as pessoas iriam, ah, quero ver. A maior responsabilidade, talvez? Eu acho que sim, porque Elisa é muito amada, né? E é conhecida ainda, mesmo pelos mais jovens, é referência, é considerada a maior cantora do Brasil. Então, eu não fui fazer sem pensar nisso, só no meio do caminho que eu pensei, putz, acho que eu dei um tiro no pé, porque vão me comparar, vão me foder, mas eu já estava lá dentro, não tinha mais jeito, eu não tinha pensado nisso. Mas foi um presente também, porque, como eu já tinha consciência pela minha história na Bahia e, principalmente, pela minha história em São Paulo, lá com o Cacá Carvalho, dessa coisa de cantar bela ou não é suficiente, e de todos os problemas de voz que eu tive no caminho, virou a minha pesquisa essa coisa do canto dramático, do canto vivo, do canto que ela fala no apalo seco, do canto, do canto, do esqueleto do canto, da essência do canto e como era a minha pesquisa já e minha obsessão, eu fui fazer as audições para eles, fazendo, dessa vez, eles não vão ficar olhando aquele quem faz o belting americano, não sei o que, que eu nem sei o que é. Quer dizer, hoje em dia eu sei, na verdade eu faço isso, mas sem saber o que fazia, sem saber o que fazia. Mas, eu falava, não, eles vão olhar outra coisa, que eles não são malucos, se ela cantava com as vísceras, eles não vão ver uma vozinha arrasando no agudinho, no vibrato, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles vão ver isso aqui, eles vão ver isso aqui que eu estudo há séculos e que eu pratico, então eu vou ali me exibir isso. Só que eu tinha fundado a Barca dos Corações Partidos, junto com os meninos, lá com o Gonzagão, a lenda. E aí, eu só fui fazer mesmo para poder, nem sei porque eu fui, na verdade, porque eu falei, não, peraí, a gente nunca sabe o dia de amanhã, deixa eu conhecer esse povo aqui, que eu não conheço para, sei lá, vai que a companhia não, não sei porque eu fui, eu fui, porque eu achava que eles iam valorizar isso que eu tinha aqui. E o Gonzagão era um sucesso absurdo, você brilhando naquele espetáculo. Era um sucesso absurdo. Mas foi um degrau ali, um desafio, saindo da zona de conforto, porque você estava dizendo isso em outro momento aqui, você estava bem aqui na Bahia, você não saiu daqui porque aqui não estava bem, você saiu de um, certa forma, de uma zona de conforto para aprender algo mais, né? É. Pode ter sido isso também, Alice. Alice, é porque antes teve São Paulo, São Paulo foi uma porrada, né? Porque aqui na Bahia as pessoas diziam que eu cantava pra caralho. Aí você vai pra São Paulo, rapaz, quando eu fui pra São Paulo, aí fui fazer Grease, aí tinha uma menina que fazia a Rizal, que era um personagem bem melhor que a minha, eu falei, mas por que ela vai fazer essa Rizal? Poxa, eu nem tô vendo essa atriz toda, meu Deus, Paula vai me ouvir isso, mas Paula, desculpa, eu tava lá bem tabaroa, mas também ousada. Rapaz, quando Paula abriu a boca pra cantar, eu falei, puta, calma pela boca, rapaz, isso aí que, eu cantava de um jeito que eu falei, isso aí eu não sei fazer, não. Aí eu falei, porra, realmente, tem muitas formas de cantar, tem muitas formas de fazer teatro, tem muito, então São Paulo é essa porrada de você viver um anonimatão, você é uma formiga ali no meio, você se vira, eu passei muito bem em São Paulo, eu dei muita aula de francês pra conseguir fazer meu teatro de pesquisa e não ter que fazer audição pra peça que não me alimentava a alma, então eu virei uma puta professora de francês e fazia meu teatro de pesquisa. Ainda tem esse outro, entrave aí que a gente tem que superar que é a sobrevivência pra não fazer. Um dia eu fui tirar dinheiro e deu saldo insuficiente, eu falei, tá, porra, e agora? Como se manter no propósito, né? É. Então, eu entendo também se desistir, né, porque, porra, cada quatro meses, mesmo até hoje, quatro meses você tem que tá semeando, tá semeando, tá semeando, tá semeando, tá semeando, porque não tá, não tá conquistado, né? Quer dizer, eu não tenho bens familiares e tal. E o que é que você mais gostou em fazer a Liz? O que é que... Ah, é assim, encontrar a Denis foi uma coisa linda, é um amor imenso. Poder cantar a Elis Regina, porque, repare só, você vai fazer um show, por que que você vai botar a música que a Elis Regina botou pra no seu show? Você é abestalhada? Primeiro, pra você, vai dar o medo de você se fuder, outra, porque pra quê? Se a mulher já fez aquilo. Então, eu podia fazer! é maravilha. Então, entendeu? Eu tenho essa desculpa, desculpa aí, viu? É um personagem. E aí, é... Pérolas, né? Então, todas as músicas são foda, tem uma letra foda, e tem uma harmonia foda, e uma melodia foda. Você só canta coisa foda, é um repertório foda. Só tem Belchior, Tom Jobim, Aldir Blanc, só tem coisa absurda. Então, assim, puta que pariu, maravilhoso demais. Aí, a outra coisa foi... Aí tem umas relações lindas, amigos que viraram Cláudio Lins e tal, trabalhar numa produção grande dessa, saber essa coisa, como funciona um pouco esse dia a dia desses musicais, um respeito, um diretor residente, trabalho do coro, para conhecer um pouco isso. E, tecnicamente, que eu me lasquei, me estabaquei inteira, porque, enfim, eu fui atrás de uma fono que me fudeu, pode falar a palavra? Pode. Me fudeu completamente, com a melhor das intenções. E... E aí, por que eu me fudi? Porque eram muitas récitas e tal, e eu cantava muito mais grave, falava muito grave e tinha briga, né? Nelson Mota e Patrícia fizeram um negócio bizarro de três horas e meia, a pessoa cantando 38 solos e, entre os solos, ainda brigava com os maridos, porque a Elisa era pimentinha, né? Aí eu... Mas, assim, eu tinha... É... Mas aí eu tinha uma fono que, entre as récitas, em vez de eu fazer o exercício de alongar, eu fazia mais musculação ainda. Então, eu fui ficando exausta. Aí eu conheci uma fono incrível. E aí mudou minha vida, meu filho, agora. Que é Silvia Pinho, que é muito foda dela. Então, eu aprendi um monte de coisa. Então, tecnicamente, foi muito maravilhoso. E é isso, pô. Conhecer essas pessoas. Ficar conhecida no Brasil com teatro, que é bizarro. Porque é uma coisa que você faz novela, você entra na casa da pessoa, a força, você pisa um pouco, tá lá, juntando e tal, e você sabe o poder de uma novela, né? E eu... É assim... Era parada na rua por causa de teatro. Muita gente tinha assistido. Maravilha isso, né? Muita gente não tinha assistido, mas tinha visto as entrevistas que eu fiz todas. E eu, totalmente diferente dela, foi muito legal. Ganhei um monte de prêmio. Casa cheia. Casa cheia sempre, né? Porque também foi antes. É lindo isso no teatro, né? Lindo. Lindo, né? Então, foi muita coisa, muitos ganhos. Aí, me deu mais autonomia. Porque o reconhecimento te dá isso, né? Mais autonomia pra você escolher o que você faz. Escolher as parcerias, né? Você tem um cartão de visita diferente. Mas eu ainda ralo muito, viu, Jackson? Não para, né? E se eu pedir pra você cantar alguma coisa de Elis? Você canta? Canta. Você escolhe. Não, a banda escolhe. Elis é a Gina, Nino. Que doido. Você é a intérprete tão fora que a gente fala de Elis e ela nunca... Não é compositora. Ah, quer fazer o clássico do... Como Nossos Pais. Eu pensei nessa. É, meio batido, mas assim, batido a gente sempre se amaciona e não adianta, né? É. É. Então, vou dar por causa do Tom, é? Ah, é original, é. Você tem original? Não. Não quero lhe falar meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo É imensa. Você corta na hora. Toda. Canta toda. Viver É melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua É que se fez O seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vir Vindo no vento O cheiro da nova estação Eu sinto tudo na perida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo O que fizemos Nós ainda somos os mesmos Que vivemos Ainda somos os mesmos Que vivemos Como os nossos pais Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência E juventude Está em casa Guardado por Deus Contando vil metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo Tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos Que vivemos Ainda somos os mesmos Que vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais 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 Uau Meu amigo É Laila Garran Não é Elis Regina É Laila Garran é muito lindo isso porque quando você estava falando quando você foi fazer você falando e eu lembrando da primeira vez que eu ouvi você cantando Geni, ali você já era a pessoa perfeita para interpretar uma Lise Regina porque é Laila Garran aquela mininota que lindo Laila e como essa música assim não adianta essa música é atemporal e infelizmente você cantando e eu pensando nesse Brasil de hoje graças a Deus a gente se libertou mas tem trabalho ainda pela frente tem muito trabalho é isso, eles estão querendo voltar é muito doido vai ser doido fazer essa peça nesse contexto eles estão querendo voltar o que? com a Lise? com o musical para comemorar 10 anos eu ouvi dizer não sei o que você acha disso eu acho que você tem que voltar porque quando foi que foi feito? tem 10 anos seria para comemorar esses 10 anos aí eu penso pô, será? mas aí um amigo meu falou um negócio muito lindo falou cara, 10 anos atrás quem tinha 8 anos que não foi para o teatro hoje tem 18 pois é será que não é? sabe? porque também teve muita gente que conheceu eu acho isso eu acho que pode ser bonito também essa missão essa comemoração desses 10 anos eu fiz outras coisas só não queria ser personagem de uma atriz só como é? atriz de uma personagem de uma personagem só você fez muita coisa se desdobra em vários em vários personagens e também porque essas músicas da MTB dessa época elas são meio que crônicas de uma realidade nossa então isso faz falta então e infelizmente são coisas que são cantadas que vai levar muito tempo para a gente transformar é, e também quando você ouviu sim, mas por que que está falando isso? o que é o BVD equilibrista? é o que? para saber porque ou a gente outro dia estava dizendo que a ditadura não existiu então espera aí bora lembrar aqui e é isso desse presente que você falou das coisas boas de fidelismo uma coisa é essa que você vai contar a história dessa cantora acaba você contando a história da música brasileira e do país do país entendeu? então é sem contar que são é cultura é cultura sem contar que são coisas belíssimas essa música é um grito uma catarse de quem canta e quem ouve também também é mesmo que maravilha que maravilha vou e volto não aguento mais nunca mais vou fazer aí pá não quero mais a gente chega aí pá tá bom aí porra é mesmo é fora né a gente bicho esse belqueou e assim como é pra você né porque vendo você você entra numa outra natureza aí que você muda cantando sendo você mesma mas tem uma é a criança com o brinquedo né é o brinquedo da criança não e como ela é assim eu ai com a Elisa eu me permiti muita coisa ela era uma moleca também é isso? era uma menina e você ai me ajudou a ser mais eu mesma também ai eu tô doida pra ser desobediente Jackson eu tô doida pra fazer um negócio assim que pra ninguém vai interessar mas eu tenho vontade de fazer um negócio nua eu sei que é besteira isso só porque é difícil pra mim um negócio nu um negócio de cabeça pra baixo um negócio eu tô imagina com essa idade eu ainda acho que eu tô obediente eu quero fazer eu quero esculhambar vou pensar em uma esculhambação mas eu vou fazer mesmo que ninguém vá ver mas eu acho se você falar que vai estar nua acho que muita gente vai querer ver vai ser fila na porta do teatro nua de cabeça pra baixo cantando vai ser uma coisa vou cantar nua de cabeça pra baixo que maravilha e e você tá eu tava pensando aqui o seguinte porque tudo que você vem falando que é muito bonito nessa sua trajetória e que tem a ver com o que a gente falou da arte da importância da cultura que é manter viva a criança o artista é isso quando eu vi Fernanda Montenegro fazendo um monólogo ela tava já com 70 e poucos talvez 80 não sei quase por aí e ela tinha um sofá em cena e ela dava e ela dava uma pirueta e caia lá levantando e eu falei essa mulher não tem 70 uma pessoa de 70 anos que não é criança por conta da arte não faz aquilo você ia ver que ela ia escorar ia levantar ela fazia e não tinha idade mas não tinha mesmo não é dizer assim podia ter 50 não tinha criança então essa criança que você tem aí né que tá sempre aí né a importância de manter essa criança viva né muito né e é difícil né porque é difícil é difícil assim que a vida vai numa escorrada e isso fica assim o mundo não permite né assim não quer permitir né a criança viva né em todos os sentidos até no sentido literal a periferia não deixa a criança ficar adulta né isso é um é um e não deixa a criança ficar adulta no tempo né mas acaba com a infância e deixa adulto antes da hora né deixa adulto mata a criança mesmo deixando aquela né mas eu me emocionei porque é o seguinte você assistiu uma leitura dos Búzios e é o texto final da peça é uma figura adolescente sei lá um jovem adolescente que fala eu não vou poder ser homem não sei sabe é muito doido isso é a realidade do Brasil né essa realidade a arte a cultura transforma sabemos disso sim sabemos e sabemos de várias formas né nessa coisa da consciência que a gente falou e também é chega como sei lá simplesmente pegar um grupo de jovens e dar aula de teatro já já dá uma outra uma outra paixão já tira da droga já tira você é meio transforma mesmo né muda o que tem que mudar né Laila eu ficaria aqui conversando e ouvindo você cantar e você falar por uma eternidade mas enfim tem um tempo aí né que existe existe que é uma realidade não é mas pra mim é uma alegria sabe uma honra estar aqui já valeu a pena ter vindo aqui fazer esse podcast só por esse essa conversa e ver assim mais de perto né de longe a gente já vê seu olho brilhando da plateia que é muito lindo quando você tá atuando a gente vê que tem uma uma tem uma possibilidade ali da vida existir né de como a gente sonha né então isso é muito bonito e ver de perto assim é mais forte ainda então maravilha muito grato assim pela sua disponibilidade que você vem pra aqui pra Salvador com tão pouco tempo né e visitando a família e ainda você se dispôs a vir aqui eu que agradeço e acho que ah é muito bom porque a gente sei lá revisitei coisas que também não não lembrava né o jeito que você conduz é lindo eu acho que tem uma um bem que é muito precioso que é esse esse interesse pelo outro e eu até escrevi ontem sobre isso de Chico César quando eu fui gravar com ele o disco que está nas plataformas digitais sim isso é importante mas ele foi como pra cada música que ele fazia ele tinha uma referência de um compositor que existiu de um de um intérprete que existiu e é bonito ver você interessado sabe esse podcast é isso é você interessado pela história do outro e como a gente se enriquece porque a gente vai se fechando ainda mais hoje em dia né esse negócio tão todo mundo fica nesse esse selfie selfie não sei o que e o outro a gente se se alarga e se engrandece pelo se interessando pelo outro né que é lindo você ter não é lindo você falar isso pelo seguinte me veio uma ideia que eu achei fantástica a gente está falando aqui dessa construção de uma sociedade também né através da arte da cultura que um pai em casa é fazendo nos seus afazeres de trabalho em casa e a criança tomando a atenção do pai o tempo inteiro isso é comum né aí o pai para fazer a criança se ocupar com alguma coisa para poder ele se concentrar no trabalho dele pegou uma revista tinha o mapa mundi ele rasgou em mil pedacinhos e deu para a criança montar crente que a criança ia ficar um tempão não deu assim cinco minutos a criança já estava com o mapa mundi montado o pai tomou um susto falou como é que você fez isso aí a criança virou o outro lado tinha um rosto humano então se mudar o homem se muda o mundo se montar o homem monta o mundo lembrei disso pelas suas palavras esse é o podcast assim né a gente está interessado em pessoas sim uma pessoinha que é voz de ser é capaz de tornar esse mundo melhor é a gente acredita nisso né eu acho que sim a revolução começa no indivíduo né quer mudar o mundo muda em você o que você quer que o mundo né seja diferente muito obrigada obrigada a você Laila sucesso sucesso também maravilha como pode um peixe vivo viver fora pode.com como pode um peixe vivo viver fora vamos lá pode.com pode o que você quer se inscreve no 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 o que você quer não é o que você quer se inscreve no